Oi, eu me chamo Fernanda e tenho 18 anos. Nós moramos no município de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. Oi, eu me chamo Nayeli, tenho 18 anos também e atualmente de curso terceiro ano no ensino médio técnico em mecatrônica do Instituto Federal de Charquedas. A ideia do projeto surgiu quando o avô do estudante Leonardo Azi teve a sua perna amputada acima do joelho por conta de uma trombose causada por sua diabetes. Vi a dificuldade do meu avô dentro de casa e eu quis fazer algo melhor para ele, para melhorar a qualidade de vida. A Smart Leg é uma prótese transfemoral, ou seja, ela serve para pessoas que sofreram de uma amputação entre o quadril e o joelho, a qual dificulta a caminhada dessas pessoas. Eu tinha diabetes e aí causou a trombose. E aí eu acabei perdendo a perna por causa da trombose. Para que conheçam um pouquinho dessa longa jornada do projeto, vamos apresentar uma pequena linha do tempo. Em 2014, iniciou-se com a ideia de desenvolvimento deste projeto. Neste mesmo ano, surgiu o primeiro protótipo da prótese, sendo ele totalmente mecânico que tão pouco gerava algum movimento. Em 2015, surgiu a segunda etapa do projeto, com mais um protótipo de prótese, que era composto por um motor de vidro elétrico, que realizava de forma simplificada o movimento do joelho. No ano de 2017, foi desenvolvido o terceiro protótipo, a Smart Leg Beta, que visava realizar o movimento da marcha humana de forma mais complexa, desenvolvendo todas as fases da marcha. Em 2018, iniciou-se a quinta etapa. Junto a ela, iniciou-se os estudos referentes a redes neurais artificiais, que possivelmente será implantado no projeto. No ano seguinte, em 2019, eu e a Fernanda ingressamos como principais autoras deste projeto. E desde então, visamos solucionar problemas referentes à mecânica do protótipo. Nós ingressamos a Smart Leg em 2019, e desde então nós buscamos desenvolver e inovar o projeto cada vez mais. A Smart Leg já chegou a fazer uma movimentação desejada, porém ela foi interrompida devido ao atrito. Isso ocorreu por causa dos desgastes nas engrenagens. Desde então, nós buscamos solucionar este problema, de forma que a Smart Leg consiga fazer sua movimentação de forma natural e eficiente. Nós nos embasamos no método de engenharia, pois pretendemos que a Smart Leg se torne um produto algum dia e que também seja disponível pelo SUS, isto é, o Sistema Único de Saúde Brasileiro. A Smart Leg é uma prótese transfemoral ativa. Transformoral porque ela serve para aqueles que sofreram de uma amputação acima do joelho e ativa justamente porque ela é capaz de gerar o seu próprio movimento. Infelizmente, esse tipo de prótese no Brasil acaba custando mais de 300 mil reais, o que é inviável para a maioria da população brasileira. Com custo inferior, temos as próteses passivas, porém essas servem apenas como um apoio para o usuário e tampouco geram algum movimento. Na atual fase, buscamos selecionar os problemas encontrados na mecânica do último protótipo. Sendo assim, considerou-se então construir a sétima proposta do protótipo, com um novo sistema de redução, com a implementação de um sistema de controle e um sistema eletrônico que seja capaz de processar os dados do sistema de controle que será baseado em redes neurais artificiais. Sendo hipotetizado que essa então possa culminar na construção de uma prótese inteligente de baixo custo. Sabemos que o nosso maior foco é o sistema mecânico, já que em etapas antigas tivemos problemas relacionados ao atrito causado pelo desgaste nas engrenagens. Sendo assim, a nossa primeira fase será a fabricação mecânica do protótipo. Para isso, foram pesquisados diferentes sistemas de redução para a implementação na prótese. Entre eles, dois se destacaram. As engrenagens cilíndricas de dentes retos e a transmissão fuso-coroa. Ao estudá-las, notamos as seguintes vantagens de cada sistema. As engrenagens cilíndricas de dentes retos têm um custo inferior, uma fabricação mais simples e apresentam grande eficiência. A desvantagem é que é necessário diversas relações de transmissão, de 4 a 6. E em cada relação, há uma perda de 10% de energia. Sendo assim, a perda total seria de 40 a 60%, o que pode inviabilizar a autonomia do dispositivo. Já a transmissão por fuso-coroa apresenta melhores possibilidades de transmissão de energia, pois ela oferece relações de redução de até 200 por 1. A desvantagem é a complexidade de construção de peças, mas isso pode ser contornado com a contratação de serviços especializados. Infelizmente, o projeto dispõe de uma instituição parceira para cooperar. Por isso, decidimos que o melhor sistema de redução seria por transmissão fuso-coroa. Para resolver a situação de perda energética, foram feitos cálculos a respeito do rendimento de transmissão, de rotação e torque da coroa, de potência transmitida e muitos outros. Aqui vamos mostrar, então, alguns dos cálculos. Entre eles, cálculos de dados de entrada, de engrandamento, de resistência e os gerais. Além disso, foi usado o SOLIDWORKS para a criação de uma possível estrutura mecânica para a prótese, a qual ainda está em análise, pois será preciso fazer simulações a fim de testar a sua resistência mecânica sob aplicação de carga. A seguir, algumas imagens do sistema de redução. Com base no que foi apresentado, pode-se afirmar-se, então, que a SmartLag tem como foco desenvolver o sétimo protótipo de prótese que seja capaz de se adaptar ao objetivo de cada usuário, que seja de baixo custo e, sendo assim, simular a marcha humana e não utilizando sensores invasivos. Sendo assim, os próximos passos para o desenvolvimento do protótipo serão a fabricação do sistema mecânico, a montagem e execução do sistema eletrônico e a realização de testes laboratoriais para analisar a biomecânica do protótipo para que futuramente possamos fazer testes em seres humanos. Obrigada! Da prótese, eu vou melhorar para caminhar. Eu vou caminhar bem. Se fizermos o jogo, qualquer um dos jogos que melhorar, aí eu vou caminhar melhor. Seu Claudino, qual a diferença entre a prótese que o senhor tem e essa que o seu neto ajudou a fazer? É muito melhor, faz o que a outra não faz. O movimento? O movimento. Já se cansa menos? Não me cansa menos. Os alunos que fundaram o SmartLag já se formaram, mas o SmartLag continua sendo desenvolvido. A prótese tem um grande impacto de mudar vidas daqueles que tanto precisam dela para se locomover. A acessibilidade não deve ser tratada como um custo, mas como um direito para todos, assim como diz a terceira meta global da ONU, que garante a acessibilidade e saúde a todos. O movimento. 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 A CIDADE NO BRASIL